Música Música Sucesso! Obrigado forte, meu irmão, eu tenho muitos anos Se é mais difícil, é o que eu não me via Eu tô casado com a namorada, namorada não sabe que eu tô casado Eu tô casado, o poder é que eu sou barato Quando eu saio, eu falo que eu tô solteiro Eu tô casado com a namorada, namorada não sabe que eu tô casado Eu tô casado com a namorada, namorada não sabe que eu tô casado Eu tô casado com a namorada, namorada não sabe que eu tô casado Eu tô casado com a namorada, namorada não sabe que eu tô casado Eu tô casado com a namorada, namorada não sabe que eu tô casado Eu tô casado com a namorada, namorada não sabe que eu tô casado Eu tô casado com a namorada, namorada não sabe que eu tô casado Eu tô casado com a namorada, namorada não sabe que eu tô casado Eu tô casado com a namorada, namorada não sabe que eu tô casado Eu tô casado com a namorada, namorada não sabe que eu tô casado Eu tô casado com a namorada, namorada não sabe que eu tô casado Paraguai! Sucesso! New Day!